Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a ligarem esse Cessna 152 aqui no Microsoft Flight Simulator 2020. Então, vamos pular direto para a cabine. Esse aqui é o coquepit do lindo Cessna 152. Esse avião tem um lugar especial no meu coração, porque foi a primeira aeronave que eu pilotei no Flight Simulator. Inclusive, a matrícula dela é a mesma do avião que eu voei pela primeira vez, lá pelos meus 14 anos. Sem mais delongas, vamos ligá-la. Só algumas dicas antes. Certifique-se de que o freio de estacionamento esteja acionado e a válvula seletora de combustível esteja ligada. Normalmente já vem assim. É importante saber que a válvula de corte de combustível precisa estar aberta para o motor funcionar. Ela controla a vazão de combustível dos tanques para o motor. Agora vamos clicar na bateria principal e no alternador. Também vamos ligar as luzes de navegação e a luz de advertência. Em seguida, vamos preparar o motor acionando algumas vezes nessa bomba. Eu costumo dar umas duas ou três bombeadas. Vamos deixar a mistura rica. A alavanca toda para frente e abrir um pouquinho o acelerador, uns dois centímetros. Por fim, é só girar a chave para ligar o motor. E pronto. Ela está roncando. Depois de ligar o motor, é recomendado deixar a rotação em torno de mil RPM ou um, menos para não forçar o motor desnecessariamente. Para desligar, basta puxar a alavanca da mistura até o fim, cortando o combustível. Desligar a chave, desligar a bateria e o alternador. E é assim que ligamos e desligamos o Cessna 152 no Microsoft Flight Simulator 2020. Espero que vocês tenham curtido esse rápido vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, deixem lá nos comentários. E se quiserem tutoriais de outras coisas ou de outros aviões, me avisem que eu gravo para vocês. Espero te ver em outro voo por aí. Grande abraço, muitos beijinhos e até a próxima.